Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer ofereceu um café da manhã a líderes de partidos da base aliada, agora pela manhã no Palácio da Alvorada. No encontro, foi realizado um mapeamento de votos da reforma da Previdência. Para aprovar a reforma na Câmara, o governo precisa de pelo menos 308 votos favoráveis à proposta em cada uma das duas votações no plenário. O ministro Gilberto Kassab saiu do encontro otimista. Melhorou sensivelmente a possibilidade de aprovação do projeto. O presidente Rodrigo Maia, que coordena com bastante competência esse trabalho, tem feito essa avaliação. Na nossa bancada, aumentou o número de parlamentares convencidos da importância da aprovação desse projeto, que não é apenas a reforma da Previdência. Na verdade, está se combatendo com esse projeto privilégios e, mais do que isso, garantindo a aposentadoria dos brasileiros. É importante que todos saibam que, em pouco tempo, se não tivermos a reforma da Previdência, ela vai quebrar. Nós não teremos recursos para pagar nenhuma aposentadoria de nenhum brasileiro. O presidente Michel Temer participou, na noite desta terça-feira, em São Paulo, da cerimônia de entrega do Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela revista Isto É. Entre os homenageados estão o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Ao todo, 15 personalidades receberam o Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela Editora 3. O evento anual premia diversas categorias. São protagonistas na política, arte, comunicação, esporte, economia. O prêmio é um reconhecimento pela colaboração desses brasileiros na construção de um país melhor. Nesta edição, o Prêmio de Brasileiro do Ano ficou com o juiz Sérgio Moro. E a equipe econômica do governo ganhou destaque. Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, foi homenageado como empreendedor do ano. Na categoria Economia, o prêmio foi entregue pelo presidente Michel Temer ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro destacou os avanços conquistados pelo governo e disse que os desafios ainda são grandes. O investimento que reflete a confiança dos consumidores, do mercado, dos empresários, voltou a crescer depois de 15 trimestres seguidos de queda. E o que é mais importante, o emprego voltou a crescer. A taxa de desemprego, que ultrapassou os 13%, ainda é alta, mas começa a ceder e está e irá continuar caindo de forma gradativa. Nós teremos o melhor Natal em muitos anos, graças à retomada da economia e da confiança. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avaliou que a recuperação da capacidade de investimento pelo país motivou o reconhecimento de parte da equipe do governo. Há uma consciência de que nós colocamos o Brasil nos trilhos, que a recessão está ficando para trás. Os indicadores macroeconômicos são extremamente positivos, o que nos permite olhar o futuro do Brasil com muito mais confiança. E manifestações como essa, de reconhecimento a esse esforço, só amplia a confiança que nós todos devemos ter no futuro. O presidente Michel Temer fechou a noite com um discurso que enfatizou a necessidade da reforma da Previdência para a economia do país. A reforma da Previdência, que na verdade visa, e aqui acompanhando a tônica dos discursos que aqui foram proferidos, visa precisamente a combater os privilégios. Porque na verdade, o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres, que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência. E a taxa básica de juros, a Selic, poderá chegar ao menor nível da história hoje. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica seja reduzida de 7,5% para 7% ao ano. Nesta terça-feira, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começou a discutir a tendência da taxa e volta a se reunir nesta quarta-feira. O anúncio será no início da noite. Se a expectativa se confirmar, será o décimo corte seguido na taxa básica. Subsidiárias de grandes empresas podem antecipar o uso do E-Social. A Receita Federal liberou a utilização do sistema para permitir que companhias de um mesmo grupo possam unificar procedimentos e afinar os sistemas com a empresa controladora obrigada a utilizar o E-Social a partir de janeiro. Mais pessoas viajando pelo Brasil. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. No terceiro trimestre deste ano, houve um aumento de 4% no faturamento médio das empresas do setor. Rômulo adora viajar. Sempre que sobra um dinheirinho, ele arruma as malas, chama a família e bota o pé na estrada. Mas antes de sair de casa, sempre faz um roteiro de viagem. O que garante que o passeio fique mais barato e organizado. Normalmente, todos os lugares que eu viajo, eu faço esse roteiro, como eu te disse, para ficar mais acessível. Para que a gente possa conhecer o máximo de lugares possível, pelo menor valor possível. E as pessoas estão mesmo viajando mais como Rômulo. Uma pesquisa, divulgada pelo Ministério do Turismo, aponta que as empresas do setor tiveram um crescimento no faturamento de mais de 4% no terceiro trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. 66% dessas empresas devem investir no setor ainda este ano. Um indicador positivo de melhoria da economia, do turismo. E também é um indicador por conta da sazonalidade do final do ano, que se aproxima as festas e a temporada de férias escolares. Isso sempre dá um movimento positivo no turismo. Os aumentos mais expressivos no setor ocorreram nos parques e atrações turísticas. O transporte aéreo cresceu 11,2%. Nas operadoras de turismo, o crescimento foi de mais de 10%. E nas agências de viagem, o aumento foi de 9,3%. A partir do momento que você começa o seu deslocamento, você já está impactando a cadeia produtiva do turismo. O primeiro impacto é no transporte, para o deslocamento, tanto se for aéreo ou terrestre. Você vai impactar no setor de hospedagem, no destino onde você vai estar. Nesse destino também vai estar impactando a questão das agências, do turismo receptivo. O Rômulo disse que vai aproveitar o bom momento da economia para viajar mais e ainda estabelecer um desafio para cumprir. O Brasil tem muita coisa bonita para conhecer. Então eu tenho essa vontade de conhecer todo o Brasil antes de poder sair para qualquer lugar. Eu tenho planejamento de conhecer todos os 26 estados, porque eu já moro no DF. Então eu vou conhecer todos os outros 26 estados. Começa nesta quinta-feira em Maceió, a 19ª reunião de ministros do turismo do Mercosul. No encontro será lançada uma linha de crédito com recursos do Ministério do Turismo, com prazos e taxas de juros diferenciadas para incentivar o setor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.